Na pele, com o sapato, você pega o sapato mais duro, ele machuca, aí você põe uma colchadinha ali, você põe uma meia, ou não, aí escolhe o sapato bem confortável, que é o caso do meu, a sandália que cabe até, que ele vai para todo lugar, que é macia. Como fazer o nosso, na nossa prótese, rígida, de plástico, se posicionar de forma agradável, né? Como é que material que a gente pode imprimir algo para fazer essa adaptação? Tem coisas que eu não sei resposta, mas eu estou trazendo, porque são as minhas questões, trabalhando com o grupo, e questões para a gente discutir, pensar, caso vocês forem fazer, ó, cuidado com isso. O Gabriel, o que acontece com o Gabriel? Posso falar para você? Pode. Eu preciso falar com as mãos? O que que acontece? O nosso braço, ele tem dois ossos, a unha, que fica fixa, aqui no cotovelo, né, aqui, e um rádio, que movimenta por cima da unha, e faz esse movimento de virar o braço. Que é ótimo, porque a gente acaba tendo toda essa função, né, quase 360 graus aqui. O Gabriel, ele tem uma limitação, que manteve esses dois ossinhos. Na hora que ele flexiona, ele não flexiona assim, como a gente também não flexiona, se não for consciente para flexionar. Dessa forma, a gente faz isso, que é o mais funcional. A gente fez uma ordem, se pôs no braço, e na hora que ele foi fletir, para poder abrir e fechar a mão, aí a voz ficou na posição errada, porque a gente queria... Como resolver esse problema de biomecânica, para você pôr uma dose? Que é, nós, a saúde, a gente sabe qual o músculo tem, qual o osso tem, aonde está a inserção. Pessoal da área da engenharia, pode, pode, mas vocês não têm aula de anatomia dentro da engenharia. Por isso a gente tem que dar ajuda. Pode ter? Pode, mas é diferente. Aqui, ele fez uma mudração na jargonal. Ao longo do crescimento dele, o que aconteceu? O rádio cresceu mais do que a luna. Ele tem um desvio. Ele tem um braço cortinho, assim. Você pega um modelo e coloca na mão, e não dá certo, porque na hora que ele faz a flexão, dá a manusear. Abre isso. Ah, é. Então, a dele na mão é assim. Na hora que você posicionou aqui, não coube direito. Tudo bem, a gente conseguiu resolver o problema. Porque essa forma para posicionar o corpo, era para uma criança que tinha perdido os dedos. Tá, resolvendo. Só que na hora de repetir, não era alinhado. Ele vinha para a lateral. E aí, como se faz isso? E agora a gente definiu e não deu certo. A gente conseguiu se resolver. Mas é no dia a dia. Não existem as coisas prontas, peregero e que dá certo. Às vezes dá. Mostra a gente. Esse é o Gabriel. Ele ia ser. Bom, eu vou falar, depois a gente pega. Depois a gente pega no final. Pode. Depois eu mostro o vídeo dele fazendo. Então, eu queria uma tecnologia assistiva adequada quando você tem um problema. Não adianta você, na sua cabeça, imaginar que aquele deficiente tem uma sequela que causa algum problema e que ele precisa de uma tecnologia assistiva. Você tem que estar junto. Você tem que conversar. Você tem que perguntar o que ele quer. E o que ele precisa. E aí, a partir do problema, que você vai tentar junto com ele, você cria a solução. Não dá para criar uma solução. Todo mundo precisa disso. Antes da patetização, tem uma questão muito importante, que é a força. Gabriel usa muito a mão. Ele come. É incrível. Imagina uma mulher. Ele come assim. E de boa. Qual o problema dele com alimentação? Ele não come na data. Tudo bem picado. Para a criança, tudo bem. Agora, imagina você, assim, do comer. Chegou lá. Você tem que esperar alguém cortar o bife. Aí, a pessoa pica o bife inteiro. E a terceira, o pedaço do bife está frio já. São coisas. Como tem de fazer para ele? Um jeito dele mesmo. Cortar ele mesmo. Comer ele. Fazer do jeito dele. Para que ele tenha essa saúde no mundo. Ele não tinha força de flexão. Para movimentar a órtice. Você precisa de uma força. Pelo menos, essa que a gente está usando, você precisa de uma força. Então, antes, enquanto o pessoal estava preparando a órtice dele, eu fui trabalhando força dele. Força e alinhamento. Posicionamento. Posicionamento. Você vai trabalhar dessa forma quando é a hora de se chegar. Força do membro residual. O membro que sobrou. A musculatura que sobrou. Pode fazer. A necessidade de acompanhar. A criança não é dada a prótese. Pronto, terminamos o nosso trabalho. Ele vai crescer. Esse braço vai mudar. O osso vai afinar. Talvez ele tenha que fazer outra cirurgia. Você precisa ter um acompanhamento. E as necessidades vão mudar. Essa coisa é o absorvente. A criança não precisa. Uma menina não precisa trocar o absorvente. Mas quando ela crescer, o que vai ajudar ela a resolver esse problema? Uma criança come de colher. Com seis anos, come com garfo. E como que a gente vai estar resolvendo isso? Sem contar massa muscular. E crescimento mesmo. Que muda e não vai mais caber na órtice. Então, a gente precisa ter uma equipe que acompanhe ele. Talvez não seja o grupo de engenheiros. Mas o grupo da saúde. E quando perceber algum problema, acionar o pessoal. Precisamos mudar a adaptação. Precisamos alargar, diminuir. Porque ele está crescendo. E a outra questão é. A mão tem que ser de tamanho adequado. Você precisa trocar para aquele esquema corporal. Vá formando um esquema corporal adequado. A gente tem um vídeo dele. O Gabriel é. Tem várias questões complicadas. O Gabriel não está usando prótese de membro inferior. Porque ela estava frouxa. Ele conseguia tirar prótese sem nenhum esforço. Então, ele só se equilibrava. Em casa, ele andava de joelhos. Sempre de joelhos. Deixa eu só chamar a atenção para os braços dele. Vocês estão vendo que dá para ver o desvio aqui? Essa parte óssea é muito menor do que essa. Isso atrapalhou um pouco a gente na hora de fazer. Pode ver. Ele parece baixinho, né? A prótese de membro inferior era de seis anos. Ele está com morro. Então, ele cresceu. E a prótese não. Ele continuou. E já não era o Gabriel. A gente fez uma curta. Foi muito interessante quando ele pegou... Olha o outro ponto dele aqui também. Vocês conseguiram reparar? Ele é muito largo. E ele está fletido aqui. O mais legal é a coisa que ele faz para finalizar. A gente pôs na mão dele. A primeira coisa que ele fez foi encostar o nariz. Foi encostar o nariz para todos. E depois ele sempre faz isso. que é a questão do gesto, né? O jeito que você usa a mão. Tem muitos desafios ainda. E essa questão da reabilitação é ainda muito nova para as impressões que eu entrei. Pode falar. Entendi isso. Ela está perguntando como que faz. É assim. A gente tem prótese mioelétrica. que não é o que a gente está trabalhando aqui. Ela queria saber como que faz a movimentação. Como que é o ponto. Aí eu vou explicar um pouco a diferença. A gente tem a mioelétrica. Que você prende o eletrodo. Como a gente vai fazer alguns exames? Que o eletrodo fica preso em cima do ponto motor. E aí você... Eu não tenho a minha mão. Mas o meu músculo está lá. Então é o movimento músculo. Eu não tenho a minha mão. 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 Obrigado.